Experimente hoje mesmo as delícias dos sucos e lanches do suco bagaço, além das resistíveis batatas da Rush Potato. E sempre tem promoção, né, Franciane? Sim, todos os dias, até as 11h30, compra um suco e ganha outro. E às quartas-feiras, uma batata R$ 9,90. É só você fazer seu pedido em qualquer um dos aplicativos, ou pelo QR Code que está na sua tela, ou retirar no balcão. Rush Potato, suco bagaço.